Alê, o programa WASH é parceiro do Instituto Federal de São Paulo, campus de São José dos Campos. Lá existe uma iniciativa Meninas nas Exatas, no Vale elas fazem ciência. E essas meninas clubistas fizeram algumas perguntas e elas gostariam que você respondesse. Oi, meu nome é Ana Clara Batista da Silva, eu tenho 11 anos, eu sou da Escola Palmeira Santana, e eu tenho uma pergunta para Alê Pacílio. Alê, como foi os estudos para ser cientista? Foi muito difícil? Ai Ana Clara, olha, depende da carreira que você quer seguir dentro das ciências, você vai fazer um caminho um pouquinho diferente, mas em geral a gente vai fazer uma faculdade na área das ciências que a gente quer estudar e depois vai fazer a parte do mestrado e doutorado, né? Isso te coloca mais seis anos aí depois da graduação que você vai permanecer no status de estudante, mas a bem da verdade você já vai estar desenvolvendo pesquisa nesse momento, né? E você vai defender uma dissertação de mestrado inicialmente, se tornar mestre naquele tema e depois fazer uma defesa de doutorado e se tornar um doutor, uma doutora nesse tema. Então, o que eu fiz, eu fiz física na graduação na Universidade de Mackenzie, em São Paulo, e depois eu fiz, na verdade, licenciatura e bacharelado. A licenciatura é uma graduação que é voltada para a gente dar aula, né? Então a gente aprende didática, psicologia da educação, e o bacharelado, ele não tem essas cadeiras, mas ele te dá um pouco mais de informação, um pouco mais profunda, de algumas disciplinas que a gente não vê na licenciatura. Eu fiz as duas, né? Então eu tenho os dois títulos. Terminando isso, eu fui para o INPE, em São José dos Campos, aí onde você está, né? Que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e que oferece mestrado e doutorado, né? Em diferentes áreas do setor espacial. Ali você pode encontrar mestrado e doutorado em engenharia aeroespacial. Você encontra em astrofísica. Eu fiz na área de geofísica espacial, né? Que é uma área que estuda desde os processos físicos da Terra até essa, isso que eu falei, esse espaço em torno do sistema solar, que é dominado pelo Sol, que a gente chama de heliosfera. Então eu fiz meu mestrado e meu doutorado nessa área no INPE. Mas parte das minhas pesquisas eu continuei desenvolvendo no Mackenzie durante o mestrado e depois desenvolvi parte das pesquisas do doutorado na UERJ no Rio de Janeiro, que é a Universidade Estadual do Rio, né? Num laboratório muito legal de radicologia e mudanças globais. Era um laboratório cheio de biólogo, foi muito interessante. Trabalhei no Programa Antártico Brasileiro. Então, assim, eu acho que durante a carreira de cientista, coisas muito legais vão acontecer, que é a parte experimental do seu trabalho, né? Então eu tive que coletar amostras na Antártica, fui para observatórios utilizar radiotelescópios para fazer minhas observações. Então, trabalhei em dados de diferentes radiotelescópios, né? E utilizei dados de satélites da NASA, da NOA. Então, assim, tem várias coisas muito interessantes que a gente precisa aprender e que leva a gente para outros lugares e interagir com pessoas que você nem imagina. se foi difícil, fácil não é, né? Porque exige mesmo muita dedicação, você vai ter que aprender coisa nova todo dia, aprender técnicas para analisar seus dados. Então, exige muita dedicação. Mas como o assunto é muito interessante, isso não é uma dificuldade. Eu acho que isso é simplesmente um esforço que a gente tem que fazer, mas isso eu não vejo como uma coisa que limite, né? Não é uma dificuldade. Eu não vejo isso como obstáculo, é isso que eu quero dizer. Obstáculo mesmo, eu não tive nenhum durante a minha formação, que foi até eu terminar o meu doutorado, né? Claro, tive que adaptar decisões pessoais aqui e ali, né? É um sofrimento porque no Brasil, infelizmente, ainda a gente não tem um investimento muito grande para a gente apoiar a pesquisa. Então, assim, enquanto você faz mestrado e doutorado, embora exija uma dedicação exclusiva, você tem que fazer isso de forma integral, não pode trabalhar em outra coisa, mas ao mesmo tempo te pagam muito mal, né? Então, a gente não tem, por exemplo, plano de saúde, às vezes, né? Então, essas foram as dificuldades que eu acho que não só eu, mas todos os meus colegas cientistas sofreram e sofrem hoje, hoje ainda mais, né? Com cortes de verba. Então, assim, é o que a gente precisa, enquanto sociedade, é de fato facilitar esse caminho dos futuros cientistas do Brasil. A gente tá aqui lutando, então eu espero que quando você chegue lá, isso vai ficar muito mais fácil. Oi, Alê, tudo bem? Meu nome é Sofia Fábio Cerejo, eu estudo no Afalomem, eu tenho 10 anos, e eu gostaria de saber, como é que você, como cientista e como mulher, como é que você lida com todos os seus obstáculos na sua carreira, e como é que você conseguiu superar todos eles, porque você é um exemplo muito grande, e para todas as meninas e mulheres, porque você conseguiu superar todos os seus obstáculos na sua carreira, e eu gostaria de saber como é que você fez isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Sofia, eu acho que a gente vai descobrindo maneiras de ir superando obstáculos, né? De verdade, o que você disse é verdade, né? A gente sendo mulher nessa área, como eu disse, a gente ainda é minoria, então não são muitas mulheres no seu departamento, assim, então é difícil às vezes a gente conseguir colocar uma ideia, né? Às vezes você vai encontrar gente muito babaca pelo caminho também, então, assim, tem coisas que a gente vai com o tempo aprendendo a lidar melhor com isso, né? Mas um conselho que eu posso te dar foi um conselho que eu recebi de uma pesquisadora que eu tenho muito respeito, que se chama Jill Tarter, é uma astrônoma, é uma das pioneiras de um projeto SET, que é um projeto de busca por vida inteligente fora da Terra, ela é uma radioastrônoma, ela inspirou esse filme aqui, que foi estrelado pela Jodie Foster, né? Que é baseado num livro do Carl Sagan, que se chama Contato, e ela foi a inspiração do Sagan para escrever esse papel dessa cientista aqui, que foi quem me inspirou aí para a ciência, né? Eu sugiro que vocês assistam esse filme, mas essa Jill Tarter me disse que às vezes a gente tem que aprender a passar pelas pedras dando uma volta, então, se você se depara com algum obstáculo muito grande na sua carreira, você tem que sempre focar a sua cabeça no seu objetivo final, o que você quer tirar dali? Às vezes é um chefe que vai estar no seu caminho, às vezes é um projeto que não entra, então o teu objetivo vai ter que resolver ali e você vai ter que chegar no objetivo final, então às vezes não dá para resolver o problema, entende o que eu estou falando? Às vezes a gente não consegue retirar a pedra do caminho naquele momento, você tem que aprender a dar a volta, passar por ele, resolver seu objetivo, chegar lá onde você quer, aí sim, eu acho que é nossa obrigação olhar para trás e tirar e tentar já, num momento mais maduro da tua carreira, olhar para trás e conseguir tirar essa pedra do caminho das próximas que estão chegando por aí. Então, assim, um outro conselho importante, teimosia, a gente tem que ser teimosa, a gente não pode dar ouvidos a pessoas que falam e você não vai conseguir, isso não é para você, porque isso vai ter de monte, sabe? A gente, enquanto a gente vai passando, o que mais vai ter a gente falando que a gente não merece estar ali, que a gente não devia ter chegado ali, que isso não é para a gente. Então, assim, eu acho que dá uma filtrada nessas pessoas, né? Passa por elas, né? Como diz o ditado, né? Os cachorros ladram, a caravana passa, você passa, mantém a sua mente focada naquilo que você quer, onde você quer chegar. Vai ser difícil, porque a gente precisa dedicar sempre, a ciência é uma carreira que a gente está sempre aprendendo, né? Então, tem que se manter aberto, antenada, né? Sempre em conexão com outras pessoas de outros países, então, assim, se puder, já começa a estudar inglês, já começa a aprender a programar no computador, escrever código, porque essas são habilidades que a gente precisa ter, e que também não há impedimento, a gente pode ir aprendendo no caminho, sim, eu até hoje aprendo, estou aqui com um livro gigante de programação, porque dependendo do dado novo que você pega, o instrumento novo que você usa, o grupo que você vai trabalhar, você vai precisar aprender novas técnicas, né? E novas tecnologias. Então, a gente tem que estar sempre com a mente aberta, sempre atualizado, lendo bastante, e isso vai ser sempre legal, porque esses são temas que interessam a gente, então, e sempre tente dar a mão a alguém que está do seu lado, né? Busque ajuda, fale a respeito, procure outras mulheres no seu grupo, né? Que estejam ali também, porque com certeza você vai encontrar alguém que te inspira e que te ajuda a passar pelas pedras do caminho. Oi, Alê, tudo bem? Meu nome é Maria Tereza, eu sou professora de química, sou coordenadora do projeto Alfabetização Científica em Tempos de Pandemia, e Meninas das Exatas no Vale Elas Fazem Ciência, é uma parceria entre o Instituto Federal de São Paulo, Campos São José dos Campos, o Museu Interativo de Ciências e agora o Projeto Wash. Alê, você é uma entusiasta nessa temática, como é que você vê a importância da difusão do conhecimento científico e da divulgação científica para as crianças? Muito obrigada, saudades e até mais! Ah, querida! Saudades mesmo, porque eu estou sempre aí de mãos dadas com o pessoal de São José dos Campos, do IEF, a Maria Tereza maravilhosa, pessoal do museu, né? Então, são iniciativas lindas que eu acho que São José dos Campos tem a sorte de ter essas pessoas ali trabalhando para essa alfabetização científica das crianças do vale, né? E do empoderamento das meninas, né? Da região, já que é uma região tão forte, é um polo tecnológico do Brasil, né? E principalmente na área espacial. O que que eu acho... Ela perguntou sobre a difusão, a importância da difusão científica, né? Eu acho que, enquanto cientista, que foi formada no Brasil com recursos brasileiros, né? Fui bolsista FAPESP, fui bolsista CNPq, fui bolsista CAPES. Então, assim, eu acho que é uma obrigação minha devolver para o país. Então, a gente que já chegou lá, né? Dentro das... Porque, assim, embora eu sou mulher, né? Tive as minhas dificuldades relacionadas ao gênero na carreira, mas eu também tive privilégios, né? Porque, realmente, como diz a Márcia Barbosa, essa física maravilhosa do Brasil, privilégio é uma cebola, né? São várias camadas que a gente tem que entender. Então, assim, eu tive alguns privilégios por questões econômicas, por exemplo. Tive a oportunidade de estudar em escola particular, né? Estudei inglês. Então, assim, eu tive privilégios que muitas meninas e muitas amigas hoje não têm. Então, eu acho que eu preciso devolver para um país que investiu em mim e me ajudou a chegar onde eu estou. Então, eu faço isso como uma obrigação social. Por que é importante o cientista dedicar parte do seu tempo em devolver esse conhecimento que ele adquiriu para a sociedade que investiu nele, né? Eu acho importante porque a gente, com isso, mostra para a nova geração que é possível chegar lá, como se chega lá, né? Porque eu, quando cheguei no ensino médio, eu não conhecia nenhum cientista. Para mim, a carreira de cientista não existia, né? Foi até eu ver esse filme mesmo para entender que, ó, isso é uma carreira, é assim que se faz, dá para fazer, eu estou vendo uma mulher fazendo, posso fazer. Então, a gente, a do Ilha de Mello, que é uma outra cientista maravilhosa do Brasil, sempre diz, né? Que se a gente não vê, a gente não consegue sonhar em ser. Então, a gente precisa mostrar para a nova geração que a gente está aqui, olha como é que eu cheguei, como, ah, trabalhei na NASA um tempo, como que se chega lá. Então, assim, isso é o primeiro momento, assim, acho que o primeiro fato importante é esse, né? Você mostrar e manter visível essa possibilidade de carreira para as crianças, né? Segundo passo é você ajudar a nova geração a se tornar crítica, né? E ser, de fato, alfabetizada cientificamente. Eu acho que nunca antes na história da nossa geração a gente entendeu a importância da ciência tão grandemente quanto agora, nesse momento crítico de pandemia, né? Todos nós tivemos que entender como que uma vacina é produzida, por que que é tão demorado, por que que eu não posso acreditar em um artigo que não saiu ainda, né? E que foi publicado pelo cara no blog dele. Por que que existe esse rigor científico, né? Por que que a gente precisa ser avaliado pelos pares primeiro? Por que que tem que haver um consenso? Então, eu acho que o método científico, hoje em dia, tá sendo muito evidenciado, porque tá todo mundo acompanhando aqui, dependendo da nossa vida disso, né? Então, a gente precisa de uma sociedade que seja cientificamente alfabetizada, para que a gente consiga até entender a importância de dedicar verbas a esse tipo de trabalho. Então, não achar que a gente tá fazendo ali, ah, eu tô sendo financiada pelo governo, eu não tô fazendo nada, eu tô estudando. Entendo o que que significa fazer pesquisa, né? Então, eu acho importantíssimo que a gente tenha mais e mais cientistas ali, dando a mão aos professores, as professoras maravilhosas como você, Maria Tereza, né? Dando a mão às diretoras de escola, falando diretamente com as crianças, os estudantes, né? Para que essa sociedade, essa geração cresça muito consciente da importância da ciência, não existe país independente, autônomo, país desenvolvido, sem investimento científico, sem investimento em educação. Então, assim, é importantíssimo que a gente pare um pouco as nossas atividades do laboratório, né? Por mais que seja muito mais conveniente que eu fique aqui analisando os meus dados do sol e fique de boinha no meu trabalho, porque eu já cheguei aqui, já passei por tudo, né? E finja que não é comigo. Mas isso, eu acho que é uma questão de caráter. A gente tem a obrigação de devolver isso para o nosso país, para que a gente consiga, de fato, ter uma sociedade, né, independente, intelectualmente, alfabetizada, crítica, e que isso a gente não, uma sociedade crítica mesmo, não vai permitir com que fake news, com que pseudociências, nada disso cresça, né? A gente vai conseguir ter uma sociedade muito mais, muito menos hostil, muito menos ignorante. Então, é importantíssimo que a gente explique e dê a mão para as crianças entenderem o que é ciência. Quero agradecer a presença da Leia aqui com a gente. É só um começo de um assunto que não tem fim, como o espaço, né? Aleia, você não quer deixar os seus contatos para a gente, o endereço do blog? Deixa o estinho. Eu queria agradecer, Bárbara, o convite. Queria dizer que eu não citei aqui a importância da comunicação no setor espacial. O seu trabalho é importantíssimo, né? A gente precisa de jornalistas científicos, a gente precisa do pessoal das relações públicas, fazendo toda a parte por trás, né? De como comunicar ciência. Nós, cientistas, não somos treinados em comunicação e isso é uma falha, eu acho, do nosso sistema. A gente precisa aprender a passar a informação de forma que engaje, de forma que não ofenda, né? E que não se faça uma torre e desconecte os cientistas da sociedade, né? Somos parte dela e precisamos saber conversar com todos. E vocês fazem um papel importantíssimo. Então, eu fico sempre muito feliz de conversar sobre tudo isso, né? E eu agradeço muito o convite e obrigado pelas mensagens das crianças. Onde vocês podem me encontrar? Primeiro lugar é o meu canal do YouTube que eu criei em 2019 e que se chama O Que Diz a Física. E que você fez uma introdução já, né? Eu falo sobre espaço, sobre coisas que me interessam de física mas também sobre coisas, não necessariamente sobre física mas ligadas à cultura, à cultura popular, né? E onde que está a ciência relacionada com isso. Então, é um canal que eu tento postar quase semanalmente mas nem sempre consigo e tem vários vídeos lá para vocês acompanharem. Um outro lugar é meu Instagram que eu deixo aberto também é ale.a.pacine e que eu divulgo ali muitas coisas também sobre os projetos associados aos livros mas existe um perfil hoje no Instagram que se chama Girls in Space 2030 que é onde, de fato, eu consolidei todas as informações sobre as atividades relacionadas aos livros e relacionadas ao projeto Space for Women. Existe uma página também girlsinspace2030.com que é a página central, né? O site. E eu acho que ali você encontra outros contatos se você precisar falar comigo mas estarei sempre aqui tentando ajudar quem precisar passar pelas pedras estaremos juntos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL